E o menino é da vizinha Olambra, quem conhece a cidade de Olambra agora vai dar uma salva de palmas pra ele, porque ele é vizinho, é como se estivesse representando Arthur Nogueira também. Olha como que ele montou no tour, pega de novo Max, pra que a gente possa mostrar lá no painel de LED. A CIDADE NO BRASIL